O povo jogou, agora tem Marreta, Márcia, agora tem Marreta com Madre Marta, Marreta feminina, e é viagem, é poderoso, o Wesley dá um tapa, volta para a Luísa, levanta Pedro, Jefferson Marreta, com Márcia, de costas Jefferson, dentro da defesa, vamos ver o tapa final, Johnny defende, levanta Pedro, lá vai Edson, para fora, totalmente fora, totalmente fora, pode consultar o VAR, pode consultar o desafio, totalmente fora, Totalmente fora, com Madre Marta no saque, Madinha da minha filha Conceição, poderosa, ela saca com poder, Johnny Alexandre, levanta Edson, vamos ver o Johnny, o Dora na rede, passa a bola do Johnny, passa a bola do Johnny, o Jefferson cochila, o Jefferson Barbosa, e o Johnny mata o ponto, com Pedro na areia, não tem para cair branco, vai soltar a barreta, Márcia pega, ponto do Pedro, Com Pedro, com Pedro na areia, não tem para cair branco, com Pedro, com Pedro na areia, não tem para cair branco, ele saca, em cima da comada e mata, passa de primeira, Luísa, Edson, o time está dormindo, o time ganha a primeira e dorme na segunda, é uma coisa que eu não entendo com Madre Marta, o time ganha a primeira e dorme na segunda, Pedro, o saque dele é de alface, agora não passa, agora segura, agora segura que tem Marreta, Jefferson Marreta, Marreta, para fora, e o Lucas Adrio agradece o saque do Jefferson, Edson de novo, Soltou a Marreta, com Madre Marta, Jefferson Barbosa, para fora, tentou meter uma diagonal, mas a bola baixa em cima do Antônio Felipe, que não está jogando, Edson de novo, Soltou a Marreta, Márcia, quebra o passe, o Edson, devolve, vamos ver o Edson, deu defesa, agora passa do Lucas Adrio, ponto do Lucas Adrio na sorte, vou sentar de novo, naquela vocês quase sentam, Edson saca, com Madre Marta, passa de primeira, pega Edson, arma o contra-ataque, não passou, ninguém defendeu, indecisão de Pedro Lucas Adrio, agora vai para o saque Jefferson Barbosa, o outro é o Jefferson Marreta, Jefferson Barbosa no saque, é Marreta, é Marreta, Marreta, só atira o peso Luísa, Johnny, passa de segunda, defesa do Jefferson, ponto, ponto, ponto do Jefferson, Jefferson Barbosa no saque, o ponto foi de Jefferson Marreta, ele saca, Edson, a bola volta para fora, Jefferson Barbosa de novo, Jefferson Barbosa, ele saca, Pedro, Johnny Alexandre, segura a Luísa, segura a Luísa, ponto dela, ponto da Luísa tirando do bloqueio, Lucas Adrio, Marreta, Marreta, com Madre Marta, vamos ver a rede, deu defesa do Veloso, Edson, passa do pingue-pongue, com Madre Marta trabalhar, Geverson levanta, vai Marcianela, vai Marcianela, não acredita com Wesley Veloso, Lucas Adrio vai soltar a Marreta de mais uma vez, Marreta, dentro, é incrível como esse time bem aqui, está aqui o time, ganha na primeira e dorme na segunda, Lucas Adrio, saca, Marta, dá um tapa na bola, Edson, amou contra-ataque, Luísa, é perigosa, deu defesa do Veloso, Edson, passa a bola do Pedro Henrique, com Pedro na areia, não tem para cá, em branco, ponto dele, Lucas Adrio, saltando a Marreta, deu defesa, milagrosa do Jefferson, Pedro, Luísa, capricha para ele, vamos ver na rede, Edson, Jefferson, Wesley Veloso, passa de segunda, Lucas Adrio, Luísa, passa de segunda, com Madre Marta, vamos ver a bola, deu defesa, Lucas Adrio, passa, Jefferson Marreta, Wesley Veloso, capricha, capricha, tiro da rede, arma contra-ataque, está durando 20 segundos, passa, Jefferson Barbosa, vai Veloso, é sua Veloso, deu defesa do Edson, vai Johnny, é sua Luísa, é soberano no ataque, Marta, agora passa, Luísa, na sorte, vai Marta, mata o ponto, Marta, mata o ponto, Jefferson Marreta, ponto do Jefferson Marreta, um rali de 30 segundos, um rali de 30 segundos, do Wesley Veloso, esse mão de alface, saca, quebra, passa, passa, de volta, Jefferson Marreta, pega, Marta, passa, vai ser ponto, vai ser ponto, ponto da Comadre Marta, a Comadre Marta só joga comigo, nas filmagens, ela e a Márcia também, o Wesley Veloso também só joga bem comigo, saca, defende, arma contra-ataque, Lucas Adrio, vem de graça, Jefferson Marreta, vai Marta, capricha Marta, olha a bola na rede, não passa a bola da Luísa, não passa a bola da Luísa, ponto para o Wesley Veloso, saca, ele tira o peso, Edson, Luísa, Marta, deu defesa da Luísa, duero na rede, Marta, vai Marreta, vai Marreta, no fundo, essa arma contra-ataque, Luísa levanta, vamos ver o Pedro, na rede, o Wesley Veloso vai sacar mais uma vez, ele não é parente do Caetano Veloso, ele não tem nenhum, está parado o jogo, está interrompido, está tendo manipulação de resultado, Lucas Adrio, vamos ver a Marta, passa de primeira, Pedro, Luísa, dá um tapa, Jefferson Barbosa defende, Pedro, Luísa, Jefferson Barbosa defende mais uma vez, Jefferson Marreta, Marta, passa Márcia, Edson, no fundo, vai Marta, Redinão, Redinão, comadre Marta, Johnny Alexsandro no saque, o filho da pastora Mary Jane, minha amiga, saltando o braço, Jefferson Barbosa, Márcia passa, vamos ver o Johnny, levanta, olha o cochilo, Lucas Adrio passa, Jefferson Marreta, Marta, Jefferson Marreta, dentro, está quanto? Vai para o saque, a Márcia manda comadre Marta, esposo do Jefferson Barbosa, eles combinam um tático ali no fundo da quadra, eles combinam um tático no fundo da quadra e não sei qual é, Márcia manda para o fundo, Edson, o passe vem quebrado da Luísa, passa Edson, Márcia defende, olha o cochilo, o Elen Veloso, é tudo no pingue-pongue, o Lucas Adrio e o Pedro, vamos ver o doido na rede, ponto da Luísa, por um, vai sentar o time da comadre, Luísa vai soltar a marreta, pode fechar na marreta feminina, o saque pode ser marreta, na rede não joga, está vivo no jogo comadre Marta no saque, comadre Marta no saque, não pode errar mais, ela saca, manda no fundo, o Johnny pega, a bola é levantada pelo Jefferson, vamos ver a Luísa, ela saca, perfora, está viva no jogo, não pode errar mais, não pode errar mais comadre Marta, saca, 100%, Johnny, quebra o passe, vem de graça, comadre Marta, rede, vai acabar, Jefferson Barbosa devolve, pega Pedro, vamos ver o doido na rede, ponto, ponto de Jefferson Marreta, ele pede desculpas ao adversário, ele pede desculpas pela bola que ele deu venenosa, não pode errar mais comadre Marta, a chance de empatar, saca, Lucas Adil, defesa do Veloso, ponto, acabou, e aí, Cabiva, e aí, ponto de Wesley Veloso, a comadre Marta está salvando o time, só no saque 100%, a comadre Marta está salvando, comadre Marta vai decidir, saca, ponto da comadre Marta, comadre Marta está poderosa, está vigorosa, está decisiva, ela está destruidora, eu estava com saudade dela, eu estou no delírio, saca, vai acabar, vai acabar, vai Jefferson, é você, acabou, que virada gostosa, Obrigado pelos parabéns, olha o resultado, decidiu, matou, destruiu, chamou, acabou, maltratou, e aí, estreia top, e retorno triunfal, né, retorno triunfal, deu certo nessa, vamos ver agora, vamos ver agora, agora, em comadre Marta, é o time de malvadões, é malvadão com malvadinha, deixa eu pegar o Jefferson, se não fosse a Marta Jefferson, o que seria desse time? Tinha perdido, tinha perdido, já tinha matado logo, antes, Ela e mão de alface ajudaram, pois é, e é a terceira vitória? Terceira, terceira vitória, não é comadre Marta, terceira vitória, só passou pelo teu braço, Dessa vez agora, foi duas vitórias, não, três, não, É, na primeira a gente tinha ganhado, depois perdeu, Ganharam duas, não, três? Três, três com essa, e agora a malvadão vai sacar, Carlos Malvadão, Carlos Malvadão, vai soltar a marreta, vai começar assim, Ah, mas tem uma bola trepada, a bola é sacada, Esse do Malvadão, esse de Carlos Malvadão, ou não está valendo? Estava valendo, Carlos Malvadão saca, Manda a marreta, esse! É o time que começa, que começa ganhando e termina dormindo, Carlos Malvadão, mete a marreta, Jefferson, comadre Marta, Manda para o alto, Jefferson vai devolver, Bruno Noro defende, Mas foi para fora, agora para em cima do Lucas Concai, Eu vou beber água, Jefferson no saque, Jefferson Marreta, O outro é o Barbosa, ele solta, Malvadão, quebra o passe, Bruno Noro, Vai devolver todo o filme de graça, Para fora, A Marta avisou mesmo, Ela fora, Jefferson Marreta, Ponto do Marreta, Não adianta pegar, Ponto de Jefferson Marreta, um ace, Jefferson Marreta, agora ele tira o peso, Jornada nas estrelas, Bruno Noro, Vamos ver a mata na rede, Agora o Jefferson, Ponto de Antônio Felipe, E eu quero narrar uma vitória da Gabizinha, Está 3x3, Já ganhou, mas eu quero narrar filmado, Saca, Antônio Felipe, Rede, está em jogo, Jefferson Barbosa não pega, Ponto de Antônio Felipe, Antônio Felipe no saque, É Marreta, Saca Marreta, Saca, Pega, Pega, Massa, É um ace de Antônio Felipe, Corrige a posição da sua defesa, Saca Antônio Felipe, Em comadre Mata, Saca de alface, Esse aí, Saca de alface, Comadre Mata no saque, Cansou, Comadre Mata de novo, Manda para o alto, Carlos Malvadão, Antônio Felipe, Manda para a rede, Jefferson Barbosa, Jefferson Marreta, Piga no fundo, E aí, Foi fora, Para fora, Agora vem Marreta de Lucas Rocha, Marreta, Jefferson, Jefferson Barbosa, Jefferson Marreta, Dá cortada, Pega Antônio Felipe, Bruno Noura levanta, Olha a cortada, Para fora, Não pegou em ninguém, Para fora, Quase que bate na comadre Mata, Marreta, Jefferson Barbosa no saque, Jefferson Barbosa no saque, Jefferson Barbosa no saque, É Marreta, Saltando na Marreta, Antônio Felipe, Levanta, Bruno Noura, Segura a cortada, Bola, De no jogar, Cortada, Errada de Antônio Felipe, Ponto, Para Jefferson Barbosa, Sacar, Jefferson Barbosa, Ele manda a barreta, Antônio Felipe, Levanta Bruno Noura, Vamos ver o Malvadão, Carlos, Passa a bola, Jefferson Barbosa, Marreta, O velhoso para a Márcia, De defesa do Malvadão, A bola passa, De defesa do Veloso, Jefferson passa, Malvadão, O jogo é lá e cá, Ora o rali, Vamos ver quem decide, O velhoso passa, Antônio Felipe, Bruno Noura, Vamos ver o Antônio Felipe, Pinga lá no fundo, Jefferson Barbosa, Márcia, Capricha, 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 Ele no fundo, No chão, Punto de Jefferson Marreta, Com a número 13, O Wesley Veloso, Destruidor, Caprichando no saque, Tem duas bolas na quadra, Tem duas bolas na quadra, O Wesley Veloso, Que não é parente do Caetano, Veloso saca, Pega a Luca Rocha, Malvadão devolve, Jefferson Barbosa, Márcia, Marta, Perdão, Ora a Márcia, Pega do Bruno Noura, Ora a Gabizinha, A bola não passa, O Wesley Veloso, Mais uma vez, Ele deixou de ter a mão de Alface, Ele saca, Quase que em cima da linha, Para fora, Gab, Gabriela e Marlene, Na três a Gabizinha, Camisa do meu treino, Ela saca, Manda para o alto, Com a de Marta, Levanta Jefferson, Marreta, Marta, Dá cortada, Pega a Luca Rocha, Vai ser ponto, Deixa, Deixa, Foi dentro, Ponto do Malvadão, Ponto para a Gabizinha sacar, A Malvadinha, A Malvadinha, Manda para o alto, Jefferson Barbosa, Márcia, Sua esposa, Vamos ver o Jefferson, Marreta, Cortada neles, Cortada nele, Jefferson Marreta, Na treze, A Márcia, Irmã da Com a de Marta, Esposa do Jefferson, Que está no jogo, É duelo de família, Aqui está todo mundo em família, Três jogadores da mesma família, Márcia saca, Gabizinha, Deu defesa, Vamos ver, O Bruno no chão, Bola da Gabizinha, Agora vai o Bruno no soltar a Marreta, Marreta, Solta, Veloso, Esse, Esse de Bruno no soltando a Marreta, Esse de Bruno no soltando a Marreta, Eu quero ver você vencendo, Solta, Pega, O Veloso devolve, Arma o contra-ataque, É Gabizinha, Vamos ver o Jefferson Marreta, Jefferson Barbosa, Pinga, Gabizinha, Ponto dela, Ponto da Malvadinha, A Gabriela e a Marlene, É Gabizinha, Fazendo escola com a mãe, Bruno no soltar a Marreta, Márcia, Pinga no fundo, Luca Rocha, Antônio Felipe, Lá vai, Pega, Deu defesa da Márcia, Rede, Deu defesa, Olha o contra-ataque da Marta, Gabizinha defende Márcia, A bola vai na rede, Passa, Deu bloqueio, Márcia, Marta, Márcia, Jefferson Marreta, Bruno no, Gabizinha, Não, Ela estragou a jogada, Ela estragou a jogada, Ponto para o time da Comadre Mata, Agora é Jefferson Marreta, Luísa, Agora é Jefferson Marreta, Camisa número 13, Vamos ver aqui, Jefferson Marreta na 13, Saltando a Marreta, Manda para a lana, Pega a Luca Rocha, Rede, Esse do Marreta, É isso, Luísa, Ele fez escola contigo, Já está fazendo de novo, Marreta, Soltou uma pancada, Para fora, Agora foi fora, Agora, Agora, A Marreta, É do outro lado, Carlos Malvadão, Luísa, Vamos pegar aqui, Olha a bola com curva, Dito, Dito, Ponto de saque do Malvadão, O Ellen Veloso, Faz uma análise de Tássica, Luísa, A bola dele é mais aqui no fundo, Ele estava muito adiantado, Marreta, De novo, Márcia, Quebra o passe, Vem de graça, Malvadão defende, Jefferson Barbosa, Bruno Noro, Antônio Felipe, Vamos ver quem passa, Pega, Marta, Jefferson Barbosa, O passe vem, Quebra o Luca Rocha, Devolve, Jefferson Barreta, Marta, De costa, Jefferson, Para fora, Foi que o Luísa, Ele está muito colado na rede, Estava na diagonal, Eu achava melhor ele ter mirado, Ele estava na paralela, Eu achava melhor ele ter mirado na diagonal, Estava muito colado na rede, Estava sem ângulo, Carlos Malvadão, Solta a Marreta, Márcia pega, Veio com curva, Jefferson Barbosa, Passa de segunda, Bruno Noro, Luca Rocha, O elevador, O contato está aqui, Vamos ver o duelo da rede, Deu defesa, Ainda está em jogo, Agora passa do Jefferson, Gabizinha, Luca Rocha, Agora passa, Bate na finta, Jefferson Barbosa, Olha o Rally, Olha o Rally, Agora passa, Deu defesa, Jefferson Marreta, Jefferson Barbosa, Andro Felipe, Duelo na rede, Duelo na rede, Jefferson, Comado e mata, Luca Rocha, O Rally já está durando 20 segundos, Mata, Jefferson, Vai pingar no fundo, Em cima da cabezinha, Cobertura do Bruno Noro, Jefferson Barbosa, Red, A Comado e mata, Não pega, 25 segundos quase de Rally, Carlos Marvodão, Esse do Marvodão, Acabou, Como diz o Kiko, Como diz o Kiko do Chaves, Não deu, Não deu, Cansaram Marta, Vou humilhar a mãe, Vou humilhar a mãe, E vou humilhar a esposa, Gabizinha, Agora sim, Agora sim, Cadê o beijo da líder, Segura, De novo, De novo, Mais uma, Carlos Marvodão, Venceu com a Marvodinha, Só um saque, Para vencer o sistema, Só que, Esse sistema dessa vez, Não foi foda, Não foi não, Acabou? Acabou o tempo, Acabou o tempo, Acabou o tempo, Com, Com vitória do Marvodão, De saque, De saque, Nós vamos encerrar, Nossa grande jornada esportiva, Daqui a pouco, Gabriela e Marlene, Agora você tem que falar, Ganhou a primeira, Não foi filmada, Mas dessa vez sim, Dessa vez foi, Eu e meus machos, Conseguimos ganhar, Os machos, É, Você de mulher, E os machos, E os machos, Bota aí, Eu tenho a força, Pronto, Ela tem a força, Está filmada aqui, Agora é a hora, Da foto oficial, Vou passar aqui, Os artistas do espetáculo, Já vão embora, Os artistas do espetáculo, Já vão embora, Gabizinha, Número 3, Com seu irmão aqui, Oi, Oi, O pessoal da outra pareia, Que entrar, Cansaram, Márcia, Cansaram, Márcia, Já falou, Já, Já, Agora é pouco, Né, Jefferson, Cansaram, Não, Tanto rali, Né, Tanto rali, Já suou, Agora nós vamos despedir, E eu estava com saudade, Da comadre Mata, De volta, Faz aí de novo, Obrigada, Eu estava com saudade, Aqui foi meu presente, De aniversário, Com a vitória, Da comadre Mata, De ontem, E a Sarah aqui do lado, Ih, Vamos embora, Essa aqui é minha, Essa aqui é minha só, E aqui nós vamos embora, Marinete de Malvadez, Teve suas vitórias, Boa noite, Torcida Pioense, Diga, Voltou com tudo, Voltou, Voltou com vitória, E matando, Eu estava parado, É, É, Quantos meses, Mata? Quem veio de carro, Antigamente, Não, Comadre Mata, Vai, Vai conceder de novo, Estava, Quantos meses, Sem jogar Mata, Devido aquela lesão, Eu pensava que era 3, Pois é, E aí, Em Mata, Vem rapidinho, Estavam perdendo, Por 14 a 10, E viraram, E viraram, Para 16 a, No caso, 16 a 14, Que milagre foi aquele, Que milagre foi aquele, Comadre Mata, Muita esforça, Muita força de vontade, De jogar, E ali, E ali, E ali, Valeu isso, E esse aí, Valeu meu presente de aniversário, De ontem, De ontem, Pois é, Vencendo 3, Agora, O curioso, É que quando vocês vencem, No outro, Vocês dormem, É, Porque cansa, Pois é, Obrigado, Comadre Mata, Obrigado, Obrigado por esse presente, Que você me deu hoje, Com seu retorno, O Wesley Veloso, O Wesley Veloso, Deixa eu ver, Wesley Veloso, Sua avaliação, Foi, Foi demais, Apesar dos apesários, Foi muito bom, O, O time não era uma seleção, Mas ganharam 3, E você também destruiu, Graças a Deus, Tirou, Tirou o complexo de mal de alface, E passou para outro, Pena que ele não veio, Com o Pedro na areia, Não tem placar em branco, E aí, Ganhou quantas hoje? Acho que eu ganhei 4, É, Porque só não peguei o começo, Mas ganhou uma com filmagem? No começo eu já ganhei duas, Mas não sei se alguém filmou hoje, Mas ganhou com filmagem, Né? Aham, Certo, Com o Pedro na areia, Não tem placar em branco, Pedro Henrique, É teu nome? É, Certo, E vamos embora, Luca Rocha, Harrison, Aluísa, Jogadora de quase 2 metros de altura, Deixa eu ver aqui, Soltando, Há quantos quilômetros por hora, Os teus saques? Calcula aí, Mais ou menos uma base? Não, Com a medida não, Dá pelo menos 120 por hora? Não, Até os 60 no máximo, Só uma retada? Obrigado também, Tchau, Tchau, Luísa, Vamos despedir, Boa noite, Torcida Penhão, E se fique com as últimas imagens, É, 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 É,